Música Gente, eu tô apavorado. Susan, você acredita que eu acordei, me olhei no espelho, no reflexo eu vi a Bruna Marquezine, viável? Eu sou o próprio reflexo da gostosura, não sou? Pois é. Alguém que tá toda trabalhada na gostosura é Dona Jo. É, tô vendo, passou um batonzinho, já tá se achando Angelina Jolie, né, Dona Jo? Não, meu amor, eu estou mais Dona Jo que nunca. Vem cá, vê o meu crush. Jú, deixa eu ver. George Clooney. O que é isso? Tô mascando a sua inocência, sabor tutti-frutti. Isso aí, Dona Jo, é um fake. Óbvio. Ai, que invejosa, né, que maricona invejosa, né, Ferdinando? Inveja pura, porque você não deu match com o Jorge Clooney. O cara de pau, você acabou de falar a mesma coisa que ele falou ali. Não, 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 é que vocês não entendem muito bem espanhol. Eu disse que Dona Jo e Jorge Clooney nasceram um para o outro como o rum e o refrigerante. Ai, que drink mais sem graça, gente. Prefiro meu bom sexo on the beach, é muito melhor. Deixa eu te falar uma coisa, Dona Jo, o Jorge Clooney é casado. Você tá falando sério? Aham. Tava bom demais pra ser verdade, né? Alegria de pobre dura pouco. Ai, que maricona desinformada. Ah, você não sabe que o Jorge Clooney e a mulher estão dando um tempo. Ah, é? E de onde você tirou isso, Sônia Abrão, cubana? Mira, mira cá. Mira na internet. Sim, na internet, olha cá. Jorge Clooney exibe mão sem aliança no filme Doce Segredos de um Hombre, que ele está filmando cá, em Miami. Ah, tá, e Dona Jo tá falando com ele como, porque ela não fala uma palavra em inglês. Ah, finalmente aprendeu a linguagem dos nudes, é isso? Não, amor, eu não estou mandando nudes, estou me comunicando em português. Dona Jo, essa história tá esquisita, essa história tá mais tombada que X-Men Fênix Negra, tá estranho. É, Dona Jo, essa história tá muito estranha mesmo. Mas que invejosas, invejosas, invejosas. Aqui, ó, na internet, Jorge Clooney habla todas as línguas, principalmente, português. Ah, tá. E tá aí na internet também. Jorge Clooney vai encontrar a suburbana brasileira chamada Dona Jo. Tá aí também? Gente, gente, ele tá me perguntando aqui se ele pode vir me conhecer. Aí o que eu digo? Aceita, aceita, Dona Jo, porque aí vai ser a forma que a gente vai tirar essa história limpo. Não aceita que é mentira, Dona Jo. Acredita e me deixa eu te explicar uma coisa. Na internet, todo mundo tem um fake. Entendeu? Todo mundo faz um perfil fake pra poder fusticar a vida do outro sem ser reconhecido. Essa é a verdade. Peraí, Ferdinando. Você tá querendo me dizer que você vive criando perfil fake na internet? Que horror, Dona Jo, que horror. Eu só faço perfil fake de quem é muito parecido comigo. Ah, meu Deus. Lá no Rio, por exemplo, eu sou a Aline Riscado. Eu tenho o perfil dela. E aqui, eu sou o Henry Cavill. Ai, caralho. Você é o Henry Cavill? Isso mesmo. Prazer, gola rolê. Ai, caralho. De novo. Vamos. F Sword Mas sensembruto. Ah, cara. Vamos. Vamos.